E é isso aí pessoal, seja bem-vindos! Aqui é o canal Ronaldo Game 2020, nesse domingão aí dia 23 de junho de 2024, estamos aí no FC24 aqui no Ultimate Team, tá? Sejam todos bem-vindos, já peço que deixe aquele like aí pra fortalecer o canal, comente aí também se você jogou aqui o Squad Battles e o que que você tirou nesse domingo aí, tá gente? Sejam todos bem-vindos! Então, vamos lá! Antes de eu pegar aqui a premiação e da gente pegar a premiação aqui, gente, vamos dar uma olhada aí no FUTBIN, ver o que que precisava pra cada ranking, né? Pra que você pudesse tirar alguma coisa legal ali, né? Vamos lá então! Pra ficar aqui no ranking 1, nesse domingão aí pessoal, no Elite 1, melhor dizendo aqui, no Elite 1, você teria que ter aí mais ou menos 48 mil pontos e 923. Elite 2, exigir aí que você fizesse 40 mil e 260, tá? Elite 3, 32 mil e 522, aí eu seria o limite mínimo aqui pra você atingir o Elite 3, tá? E pra ficar no ouro, 19 e aí vai, né? Mas aí, se você quisesse ficar no ranking 1, teria que fazer aí 109 mil pontos e 802, ou seja, você teria que jogar as partidas praticamente aí no lendário, né? O Ultimate, no lendário, melhor dizendo aí. Só que no lendário você teria que fazer pelo menos 5 gols em cada uma das partidas, tá? Aí atingiria uma pontuação legal ao ponto ali de atingir 109 mil pontos ali, tá? Eu devo ter feito aí uns 49, eu acho, né? Porque se eu fiz menos de 48, eu não atinjo aqui e fico nesse Elite 2, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, vamos lá pegar a premiação e ver como é que eu fiquei. Tá aí, ficamos no Elite 1, né? Eu tinha deixado 49 mil, fiquei arrastando ali quase, né? Que eu não atinjo ali o limite necessário, né? Então estamos aí, dois pacotes de atletas de nível raros, uma escolha de atleta, né? Ele é um play pick, é de tots, 92 ou mais, uma escolha 1 entre 4 aí, tá? 22 mil moedas e 700 de XP. Então é importante XP, pessoal, porque assim você consegue avançar na temporada, né? Cada XP aí você acaba avançando, né? E pegando toda a premiação que tá lá e os jogadores. Então por isso que é importante, mesmo que seja chatinho jogar a Squad Battle, a gente jogar tudo que dá XP aqui, a gente tá correndo atrás aqui pra poder avançar na temporada. Assim como os Objetivos, embora boa parte dos Squad Battle, eu venho fazendo nos Objetivos, né? Que aí lança aí durante a semana, tá? Então vamos lá, é, ver o que que vai vir aqui, né? Começando ali pelos, pelo play pick, né? Vamos lá, play pick de tots, tudo do tots, né? Podia ser ultimate tots, eu não sei por que que ela não faz isso, mas coloca tudo, né? Então assim pode vir qualquer coisa, né? Qualquer coisa que não seja agradável aí pra que possamos colocar no nosso time, né? Talvez jogador que nem entra no time, gente. É isso que eu coloco aqui tudo, eu não sei pra que é isso, né? E a gente já estamos o quê? Já estamos já no fim aqui de junho, quase entrando em julho, daqui a pouco entrou o UFC 25, e aí dessa forma, né? Segurando aí os jogadores. Então vamos lá, começando aqui, quatro escolha, eita, nós, olha isso. É complicado, viu, gente? Então, só veio isso, né? Mateu, vamos ver quanto custa aí cada, essa carta aqui da Mateu, mas acho que não deve custar nada, eu acho que eu vou pegar o Donnarum ali, mas pelo overall. É isso, pessoal. Aqui essa carta da Mateu não vale nada, vamos pegar o Donnarum aqui, aí eu consigo até mesmo andar ali no DM do Ronaldo, que a gente tá fazendo, tá? Eu vou fazer isso, vamos lá então. E é isso, pessoal. Agora vamos aqui abrir os pacotes de atletas de nível raro, né? Doze, né? Vamos lá, começando pelo primeiro. Inglês zagueiro, de Chelsea. Que é isso aqui, é a Midget. 85 de overall. Vamos lá então. Então aqui lá, o Donnarum, a gente acabou mandando lá no DM do Ronaldo, né? Que é o que eu estou fazendo. Isso aqui eu vou ver depois quanto tá custando, depois eu mando lá pra venda, né? Vamos abrir o próximo aí. Segundo pacote. Vamos lá, 12 de... Alemão Mei. É o Kimmich? Será que é o Kimmich? Não, não é. Veio a Dalman, né? Dalman 84. Pior que nem overall bom vem, né, gente? É bem difícil aqui esse pacote, hein? O que mais a gente fazer isso aqui mais pelo... Pra pegar o XP, né? E avançar na temporada e talvez pegar algum jogador de overall alto e mandar... Acabar mandando aqui nos DMs, né? Então, vamos lá. Mostrar pra vocês. Aqui eu tô fazendo um Ronaldo, né? Comecei naqueles overall mais alto lá, né? E aí depois já fica mais fácil. Lembrando que quem for fazer aí tem 18 dias ainda, né? E aqui como eu comecei, pego essas cards de overall alto que vem repetida, né? O jogador que não dá pra colocar no time por ser ruim. A gente vai mandando aqui, né? Agora falta 3 de 83 e eu vou reduzindo aqui o overall até chegar. Acho que essa semana já acaba aqui o Ronaldo. Vamos ver o que mais? Quanto a temporada aqui, gente? Vamos ver como é que tá ali a temporada. Aqui na temporada, né? Vamos ver. Cadê a temporada? Ó, a gente já temos mais uma cartinha aqui pra pegar. Estamos aqui no nível 26, né? E daqui a pouquinho temos aqui a carta aqui no nível 29 do... É do... Vamos chamar o Bernardo Silva, né? E aí vamos avançando até chegar aqui o nível... Falta pouco ali, né? 4 mil e pouco XP só pra gente pegar a cartinha do Rafinha. Falta bem pouquinho aí, né? Vamos já pegar essa aqui. Lembrando que é importante, gente. Não manda essas cartas aí. Vamos pegar a cartinha do Sancha aqui. Não manda as cartas em DME, tá? Não manda. Porque normalmente aí pode ser que ela te mande algum objetivo que peça essas cartas aqui e você não terá. E vai tá muito, muito caro aí no mercado. E assim, essas cartas que ela dá aqui não tem, né? Igual o objetivo que ela mandou aí. E tinha que usar 7 jogadores aqui da temporada. Ou seja, não adiantava nem você comprar no mercado porque não tem essas cartas pra vender no mercado. E aí por isso que é importante. Guarda, guarda todas essas cartas aí. E aqui a carta do Sancha é bem bugada, né? O Sancha é bom aí. Vai que de repente ela peça algum objetivo com essa nacionalidade aí. Você já tem aqui a carta aqui. Pra que você possa fazer o objetivo, tá? Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, tá? Excelente domingo aí. Obrigado aí. Você viu a cartinha top aí. 5-5 alta pro ataque, alta pra defesa. Essa carta é bem bugada, né? Tem aí finalização muito alta, né? Muito boa a questão da finalização dele. Passe também tá legal. Condução tá bom. Agilidade bem alta ali. Fôlego, físico, 77. Tá bacana, né? Deve ser um jogador bem liso, né? E lembrando que essa carta, ela pode o par, tá? Se o time aí do jogador... A seleção aí do Chile, né? Que é provável o Chile, com certeza, né? Se ganhar um aí, vencer uma das partidas aí da Copa América, ela já vai ganhar um de overal, né? E se ele vencer três, que aí já fica mais difícil, né? Vai ganhar mais um de estilo ali. Mas não é impossível, né? Se ele vencer as quartas de final, vai ganhar mais um de over. E se o time for pra semifinal, né? Vencer a semifinal, ganha aí mais um de overal e vai 5-5. Mas já tá 5-5 a carta no caso aqui. Então não vai mudar muito essa questão. E se a seleção vencer o final, vai ganhar mais um de over. É isso. Tem umas trades bacanas, né? Shoot colocado, tem bola parada, tem tic-tac, tem passe longo, tem também passe direto. Controle de bola. No controle de bola tem a técnica, né? Tem firula, mais, né? Um jogador liso ali, tem bastante skill ali. Isso é muito da hora. Tem o domínio. Na parte do físico, ele tem o pé de vento, ou seja, do estilo de jogo mais. É muito rápido esse jogador, gente. Muito rápido e top aí. Beleza? Então é isso. Valeu. Obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu.